Fala rapaziada, Endo Caporal passando mais uma vez no canal dos amantes de futebol, bora reagir ao Vampeta e a galera da Jovem Pan falando dos jogadores de futebol que detestam o Neymar, vocês mandaram esse vídeo pra gente, já segue a gente no Instagram pra você dar indicação de react que você tem interesse que a gente faça, sem mais delongas, deixa o like no vídeo, se inscreve e bora começar o vídeo. Até o Ronaldinho é o mais querido entre os boleiros, bola quando vai pra cima do Neymar, os caras querem matar o Neymar. É mesmo, o boleiro não é. Os bons boleiros não é. Não sabia. Não, o Neymar é assim. Cara, isso porque o Ronaldinho também é um cara abusado, tá? O Ronaldinho, cara, levar dribles do Ronaldinho antigamente, eu acho muito mais humilhante do que os do Neymar hoje em dia, até porque os, sei lá, apesar de o Neymar também ter um repertório gigante de dribles, o Ronaldinho era sinistro. Pode ver qualquer time, porque os caras chegam nele diferente. O Ronaldinho é querido, né? O Neymar na hora do cumprimento pudesse jogar... Não, eu não gosto de julgar esse negócio de fora de campo não, porque eu mesmo, eu acho que se eu ganho o que o Neymar ganha, o Messi, eu tenho a fama do Neymar, eu também acho que eu não ia me controlar fora. Não vai ser o Cristiano, não vai ser o Messi. Sim, eu acho que ele nunca vai ser o Cristiano e o Messi por isso, óbvio. Ele não quer ser, ele não quer ser. Mas o pior pra mim não é isso, porque o Ronaldinho também curtia pra caramba. Mas por que então, Vamp, que o Neymar, ele é tão odiado pelos outros jogadores? Vale essa reflexão, porque o Ronaldinho, o Adriano, eles iam pra farra, mas eles são amados pelos outros jogadores. E hoje, vai pro intervalo, Vamp, intervalo pra rede, seguimos na AM aqui em São Paulo e no YouTube. Eles são amados pelos outros jogadores, eles se estragam com a noitada deles. Mas os outros jogadores amam esses caras, o Ronaldinho, o Adriano. Por que que com o Neymar os jogadores não gostam dele? Tem alguns jogadores, por exemplo, eu joguei ao lado e joguei contra. A gente já sabia, ó. Quando a gente jogava contra o Palmeira, a gente fala assim, ó, sentar madeira no Paulo Nunes. E vice-versa, os caras do Palmeira queriam matar o Marcelinho, ó. E o Edilson. O Edilson, Edmundo também, esses caras eram caçados. A verdade é que quando o cara é muito craque, tem recurso pra drible e consegue jogar com facilidade, ele vai ser odiado pelos adversários dentro de campo. Não que o cara, que os jogadores odeiam o Neymar como pessoa também. Tem que saber separar um pouco isso. Cara, né, eu lembro que... Quando eu ia jogar... E no ano seguinte, quem jogou no Corinthians? Paulo Nunes. De onde já vindo o Edilson, o Palmeira? Aí o... Será que eu tava assim, ó? Júnior, o baiano é mal. Pega um, pega geral, oi? Não, era o baiano é mal. Pega um, pega geral. O Valdeir, o Fred, falava, velho, mete longa, que se meter curto, ele pega mesmo. Porque o Valdeir, o Fred, jogou no São Paulo aqui depois. Sim, mano. Foi campeão aqui no São Paulo. Sim. Então, quer dizer, tem alguns caras... Hoje não, porque ele tá tudo filmado, você não pode... Você tem que conversar, meter a mão na boca, tudo. Já era certo entrar, ó. Eu dou a primeira beliscada, depois eu mal do... Rodízio. Rodízio. Eu não vou citar quem, mas... Mas vocês combinavam, Vampita? Vamos meter a porrada no Paulo Nunes. Eu dou a primeira no Paulo... Eu dou a primeira beliscada, eu nunca fui de bater, mas igual a uma. Não, mas assim, por exemplo... Essa é uma boa pro Bruno, do nosso YouTube, já botar na capa lá. Era porrada no Paulo Nunes. Não, rapaz, faz o Rodízio. Distribuir a gente, fazer a Rodízio pra bater no Paulo Nunes. O Rincón, quando foi pro Santos... É. O Rincón, na semana, a estreia do Rincón... 2000. Vai pro Santos, naquela semana, o capitão do Corinthians vai pro Santos e tal. Aí, entrevista com o capitão do Corinthians, que foi sendo o Marcelinho, o Rincón. O Marcelinho aí perguntou assim pro Marcelo, Marcelo, qual a diferença sua pro Rincón? Ele falou, a diferença minha é que eu gosto de Guaraná e vou pra igreja. Dele só tomo uísque, bucana. O Rincón me ligou e falou, domingo. Marcelo. Vampeta, mas domingo eu vou matar o Marcelo. Cara, essas resenhas assim de jogador de futebol, isso que o cara, eu, na minha opinião, eu acho que o Vampeta conta só a ponta da ponta do iceberg. Mas é muita resenha que os caras tem, cara. Não é possível, velho. Marcelo. O Rincón nunca achava, a gente meteu cinco no Santos, na estrela do Rincón. A Tocída fez uma estrela ajuda da Fiel. O Rincón não acha, só que tem muitos desses caras que é pedido e você não acha ele de Rincón pra bater. O Neymar, ele força a porrada em cima dele. Ele vai em cima do Santos. O que faz que ele se machuca muito, né? É uma crítica até que muitos jogadores cascudos, jogadores históricos pra história do Brasil, falam sobre, né, o Zico falou, o Ronaldo chegou a dar conselhos assim pro Neymar, vários outros também. Mas eu acho que o Neymar já não tem interesse nenhum em mudar isso, já tá mais perto do fim do que pro meio da carreira, então provavelmente ele não vai mudar isso. Segura a bola. Eu tô aqui do lado dele pra não tocar pra mim, ele tá que cê quebrado. Ele pisa e encosta em vocês. Deixa eu fazer uma perguntinha. O Neymar aprendeu com o Messi e já faz isso que o Gino Ronaldo faz. Mas você comprava o barulho do Marcelinho nessa briga? Tu falou pro Rincon, não, eu vou comprar o barulho do cara. Mas dá hora que tá dentro de campo, eu sou do lado do Marcelinho, não sou do lado do Rincon. Bom, galera, primeiro, cês concordam com o Vamp com relação a Ronaldinho e Neymar? Que o Ronaldinho, mesmo sendo um cara ousado dentro de campo, sempre foi querido pelos adversários e o Neymar, ele é detestado pela boleirada, como falou o Vampeta. Por que será que o Neymar tem essa resistência? E outra. Cara, o pilhado saiu da Jovem Pô, não tô vendo ele lá mais. Cês têm saudade daquele futebol raiz? Esse futebol aí que o Vampeta fala que já ia pro jogo pra dar porrada no Paulo Nunes, que do outro lado já ia pro jogo pra dar porrada no Marcelinho Carioca, pra mim, isso é o futebol, pra mim, isso faz muita falta e eu acho que o futebol, ele tem que ser espontâneo. Às vezes as pessoas já vão pra uma entrevista sabendo o que vão falar, jogador tá com o discurso ensaiado. tem que ser o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente e esse futebol faz muita falta. O futebol da zoeira, da rivalidade saudável, sem mimimi, sem gente querendo arranjar confusão em cima de qualquer declaração, se concorda comigo, se não concordar, também pode comentar, deixe seu like e vamos sempre pilhar. É isso aí galera, deixa o like aí no vídeo lá no canal do Pilhado, se inscreve lá e também se inscreve aqui, dá essa força, você que ficou até o final, um beijo no seu bochecho, mas valeu, falou.